Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso sobre a criação de comitê interministerial para avaliar produtos e serviços durante a Copa do Mundo de 2014. Acompanhe. Especialmente no Rio praticaram o dobro do preço e nada foi feito. Qual a garantia do governo agora de que esse tipo de abuso não vai acontecer na Copa? Nós vamos analisar todos os preços e tarifas envolvidos, justamente para que possamos verificar se algum setor comete abuso, nós atuaremos nos termos daquilo que a lei determina. O governo não tolerará abuso de preços ou de tarifas e naturalmente buscará ao máximo garantir uma boa qualidade dos serviços prestados. Para isso foi criado este comitê, o governo fará o acompanhamento de todas as áreas e naturalmente nos termos da lei tomará as medidas cabíveis. Que medidas, ministro? Que tipo de punição podem ser tomadas? As medidas decorrerão do tipo de infração ou de ilícito que for praticado. O Código de Defesa do Consumidor prevê sanções para o caso de situações ilícitas que afrontarem os seus dispositivos ocorrerem. Nós temos outras leis que buscam garantir a liberdade de iniciativa, de competição. Nós temos outras leis que garantem vários requisitos básicos para os serviços. E, portanto, para cada infração haverá uma tipificação legal e, por consequência, uma sanção, desde que efetivamente isto ocorra. Algum preço pode ser tabelado, ministro? Não, não existe questão de tabelamento de preços, inclusive admitido, me parece, na ordem jurídica brasileira nesse momento. O que se trata é evitar abusos por parte de pessoas que terão um interesse que, obviamente, aí não se coaduará com interesse público. Nós não toleraremos abusos. A legislação existe para isso e ela será aplicada. E a legislação que existe é suficiente? O senhor não vê, pelo menos até o momento, a necessidade de criar um outro mecanismo para controlar esses preços, esses abusos? Até o momento, nos parece que a legislação em vigor é absolutamente suficiente para que nós possamos ter uma atuação estatal que permita garantir, dentro, claro, das regras normais de mercado, as situações de preços e tarifas. O abuso de tarifas, ele tem como ser punido? Será? Ministro, além desse levantamento que vai ser feito pelos ministérios, o governo pretende se reunir também com empresários? Evidentemente, o diálogo com os setores empresariais, sim, coloca nesta hora. Quando nós tivermos dúvida do porquê certos preços são praticados, quando tivermos dúvida da qualidade de serviços, quando, obviamente, esclarecimentos se fizerem necessários, ou um diálogo se colocar também como desejável, isso será feito. Ou seja, nós não pretendemos fazer nada unilateralmente, a não ser que, obviamente, ocorram situações ilegais, infrações que terão que ser coibidas e a lei aplicada. Ministro, quem vai para a Copa já comprou passagem, já reservou hotel, se for constatado abuso, as pessoas podem ter esse dinheiro de volta? Antes, nós vamos fazer o acompanhamento de tarifas, verificar a eventual ocorrência de abuso, para que possamos tomar as medidas. Nesse momento, antes de uma reunião do comitê, de uma análise, anunciar qual que a situação seria precipitada e indevida. Ministro, você pode explicar o esquema de segurança para o leilão de Libra, segunda-feira, essa medida que a presidente assinou há pouco, que garante a participação das Forças Armadas? O leilão de Libra é um evento importantíssimo para o país, um evento que, obviamente, precisa ter um padrão de segurança devido. Então, por esta razão, o próprio governador Sérgio Cabral, por se tratar de um evento federal, solicitou à presidência da República um apoio para a garantia da realização deste evento, e, evidentemente, a presidenta Dilma Rousseff atendeu esta solicitação, razão pela qual o Ministério da Defesa coordenará a segurança no entorno do local do evento, com o apoio do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. É um plano de segurança normal para a garantia de que tenhamos um evento absolutamente respeitado. O Exército vai participar, então? Sim, as Forças Armadas, através do Exército, participará, coordenando, inclusive, a atuação no entorno do evento. No interior do hotel em que se realizará o evento, a Polícia Federal estará também atuando, e faremos isso de maneira absolutamente integrada. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal também prestarão os seus serviços dentro desse plano rigorosamente articulado e, a meu ver, colocado dentro de um padrão de absoluta normalidade para a garantia da segurança deste evento. Quantos homens chegam e quanto tempo elas ficam lá? E quantos homens também? Não posso jamais falar num plano de segurança como ele é feito, nem quantos homens serão utilizados. Seria, obviamente, uma incorreção nem quando chegam, nem quando saem. O que eu posso dizer é que o plano de segurança, ele buscará zelar para que nós tenhamos um leilão absolutamente tranquilo dentro daquilo que se espera num evento dessa importância. Muito obrigada, pessoal. Última, mãe. Se eu poderia falar um pouquinho da atuação do governo, como é que o senhor vê essas manifestações e o retorno, como é que o governo está agindo para combater esse tipo de vandalismo, vamos dizer assim? Uma coisa é a liberdade de manifestação. Ela é garantida na Constituição, tem que ser respeitada e o Estado tem que garantir a possibilidade das pessoas se manifestarem. Isso é um direito que a Constituição de 88 consagra e nós temos que, inclusive, como governantes, como autoridades públicas da área de segurança, garantir que isso, obviamente, possa se colocar. Agora, outra coisa muito distinta é a prática de atos de vandalismo, destruição de patrimônio público e privado. Isso é crime. E como crime, tem que ser investigado e punido. Acredito que situações criminosas estão sendo investigadas pelas polícias estaduais. A Polícia Federal também vem acompanhando todos esses fatos. E, claro, a partir do momento em que for necessário e ser necessário, estaremos sempre apoiando as polícias estaduais no exercício das suas competências para atuar. E, configurada a situação de ilícito de âmbito federal, a Polícia Federal também atuará. Ou seja, se, por um lado, nós temos que garantir a liberdade de manifestação, jamais nós podemos tolerar a prática de crime sem que eles sejam investigados e punidos. Há uma lei e cabe à autoridade policial, diante dos fatos que investiga, fazer a tipificação que acha correta. Se a autoridade policial, ao investigar, entendeu pelos elementos que existem que há uma organização criminosa, isso me parece que se coloca no âmbito da decisão da autoridade policial e, como tal, deve ser respeitada. Obrigada, gente. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.